Pizza aqui são outros 500, aliás, 515. Você realizando a sua confraternização aqui na 515, você ganha desconto 20% em massas e também filés. Falando em filés, dá uma olhada nesse filé Mirella, gente. Tá dando água na boca. Filé grelhado com molho madeira, recheado de champignon e olha o tamanho do bacon, gente. Muito saboroso, acompanha fritas e também arroz. E promoção de pizza também tem na 515, pizza de peperoni, gente. No capricho, de R$ 48,90 por R$ 29,90. Saboreando aqui na 515, que fica na Antônio Garcia 865. E o telefone? 3223 8515. Venha fazer a sua confraternização, traga todo o pessoal, a sua família, os amigos pra brincar de amigo secreto aqui. Pizza? São outros 500, aliás, 515.